Oi, gente! Eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês. Dessa vez a gente vai reagir à Tropa de Elite, Capitão Nascimento. Sim, por incrível que pareça, eu não vi esse filme ainda. A única coisa que eu vi desse filme foi algumas cenas, assim, que apareceram pra mim no Instagram. E pra vocês que assistiram, por favor, não me xinguem se eu falar alguma coisa que não tem nada a ver. Pelo que eu já falei, eu não assisti, né? Então eu vou ficar um pouco confusa. E é isso, gente. Se vocês quiserem ver mais reacts de filmes por aqui, não se esquece de deixar o seu like, de comentar aqui abaixo pra eu saber. E não se esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito. Agora vamos para o react em 3, 2, 1... Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? Mais de 4 anos. Parabéns. Muito obrigado, governador. É. E custa caro. Muito caro. Ainda vai morrer muito inocente. Meu nome é Roberto Nascimento. Tranquilidade, calma, só isso. Vamos subir lá e fazer o nosso com calma, com tranquilidade. Sou tenente coronel da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Campeão! Fogo! Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. Os nossos policiais... Nossa, 20 anos. Vamos de intocar esses vagabundos casa por casa. Abre! O objetivo é manter os vagabundos sob pressão, sem saber por onde a gente vai chegar. Retra! E quando a gente chega, parceiro, vai pegar os caras de surpresa. Perdeu! Perdeu! Perdi, perdi! Corre! Levante os braços! Nossa! Nossa! A sociedade me preparou pra isso. Fiquei no bote por muitos anos. Não vai subir, ninguém! Comandei a unidade, voltei até o fim. Pode entrar, Pinheiro. Manda subir todo mundo. Pra mim, tava valendo tudo. Fala agora! Fala agora! Missão dada, parceiro. Passa que é teu. É missão cumprida. Calma, gente! Hoje é no amor! Hoje é no amor! Esse daí é o que? Um bandido? De caveira nenhum chegou. Disfarçado de político. Ah, se eu não ia lutar só contra o tráfico, eu ia poder enfrentar o sistema. Não é à toa... Nossa! Os milicianos matam tanta gente nas favelas. Deus me livre! Nossa! Nossa, esse filme aí é bem legal. E a política só respeita a mídia. A segurança pública do estado do Rio de Janeiro estava nas mãos de bandidos. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela. O que eu precisava era voltar pra minha família e deixar um substituto digno no meu lugar. Hum... Atirando. Na verdade, eu precisava da inteligência de um e do coração do outro. A morte do Neto foi uma tragédia pra Mati. O quê? O que é Neto? Esse cara aqui, ele ia botar como substituto, morreu? Espero que não. Caramba, o que é isso? Também, né? A pressão... Meu Deus, agora eu fiquei mais confusa ainda. Esse filme parece ser bem interessante, né? Já que é relatando a rotina dos policiais e da tropa de elite. Já que eles têm que bater de frente, assim, com os bandidos, entrar em favelas. Parece até aqueles documentários da Netflix. Eu vi que esse filme também é bem pesado, né? Tomar em sinais ali que, meu Deus do céu, barra pesada mesmo. Ok, bem curiosa pra ver o filme. Se vocês me recomendam, comenta aqui abaixo se eu deveria assistir ou não. Curte o vídeo também pra me saber se vocês gostaram desse react. E não se esquece também de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau!